A Sara já saiu de casa sem documentos várias vezes. E assim que soube da novidade, tratou logo de cadastrar o certificado de licenciamento do carro dela no aplicativo do celular. Muitas vezes a gente esquece, né? E como tá no celular, fica bem mais fácil agora, né? Porque a gente sai, a primeira coisa que a gente pega é o celular. Então, facilita bastante. O CRLV é o documento que você recebe cada vez que paga o IPVA. E se estiver sem ele, pode ser multado em caso de fiscalização. Para ter o documento digital disponível no celular, basta baixar o mesmo aplicativo que dá acesso à CNH digital e preencher os dados do veículo. Em Goiás, a novidade entrou em vigor na sexta-feira passada. Facilidade para o motorista e também para os agentes de trânsito. É uma medida que eu acho que veio pra ficar. É a evolução, é a modernidade e que o condutor possa realmente aproveitar. Pegar a sua CNH digital, o seu CRLV também digital, pra de repente não ser pego ali de surpresa e ser notificado por não estar portando esses documentos que são de uso obrigatório. Outra vantagem do aplicativo é que ele te avisa quando você recebe uma multa, perde pontos na carteira e também te alerta quando a habilitação está prestes a vencer. E dessa forma você evita dores de cabeça caso seja parado pela fiscalização com o documento vencido. Como todo mundo está com o celular, todo mundo vai ser avisado, porque a CNH é renovada de 5 em 5 anos, né, pra quem tem até 60 anos, e acima de 60 anos é de 2 em 2 anos, né, aliás de 3 em 3 anos. Então é muito tempo e a pessoa pode esquecer, né, de renovar e aí o aplicativo avisa. A Badia não sabia da novidade e já quer providenciar o aplicativo o mais rápido possível. Com certeza, é eficiência e isso é muito importante.